Música Bem minha gente do Portal Contraprosa Hoje é dia 18 de novembro E nós vamos fazer hoje aqui uma rápida análise Sobre as candidaturas já postas à presidência da república Todo mundo sabe os nomes que estão aí colocados Mas os quatro que eu destaco hoje São Círio Gomes, pelo PDT Sérgio Moro, pelo Podemos Lula, pelo PT E Bolsonaro Por qualquer partido Já que ele ainda não se decidiu Provavelmente pelo PL Bom, o que eu queria que vocês Entendessem é como a coisa está hoje Porque política no Brasil tem uma cara de messiânica Há muita aproximidade entre as eleições do Brasil e o messianismo A gente não consegue se desvincular dessa coisa de ficar adorando político Mesmo por mais que eles tenham de fato um comportamento íntegro A missão nossa A missão nossa numa república é exigir sempre dos políticos Trabalho, resultados A gente acaba levando para o lado da adoração E isso é típico de um país que não consegue sair do século XVIII para o século XXI Eu fico imaginando por exemplo Pessoas que chegam ao ponto de brigar com os amigos Brigar com os parentes Uns chegam até a agredir, a ofender, a matar Em nome de uma ideia Que é bolha Se desfaz a qualquer momento Como vocês viram por exemplo aí o governo Bolsonaro Que representou na eleição De mil De 2018 Uma coisa E de repente de uma hora para outra mudou tudo Então é tudo bolha O que a gente precisa exigir dos políticos É resultados E nada mais Eu fico aí imaginando aquelas pessoas que mudam até o nome Acrescentam o nome do político preferido Isso é messianismo Isso não existe Só num país Que com espírito ainda de terceiro mundo Consegue fazer uma coisa dessa A história Vai dizer pra gente Se esses homens foram corretos ou não A história vai dizer E os fatos A gente não tem que colocá-los como Deuses Isso é uma Isso é uma De uma pieguice terrível Mas Vamos analisar hoje O que temos posto aí É No dia a dia Vocês sabem que O Lula está na Europa O Bolsonaro também E os outros dois candidatos O Ciro Gomes e o O Sérgio Moro estão aqui Estão aqui no Brasil E aí eu queria mostrar pra vocês Algumas nuances Primeiro eu não vou aqui perder meu tempo Me perdoem E fazer uma análise sobre Bolsonaro Porque todo mundo já sabe Tá aí Bolsonaro não tem projeto Bolsonaro não tem Bolsonaro dança conforme a música Dentro de um mundo Paralelo dele Que Não tem nada a ver com a realidade E Infelizmente Vocês viram aí a questão do Enem Que é que ele fez Dizer que As provas do Enem É Eram usadas pra questões ideológicas E comportamentais É um maluco Né Num país onde a educação é evoluída Todo mundo sabe discernir Numa questão O que é certo O que é errado Não há necessidade de ideologias pra isso Bom Se for Se muita gente usou com esse intuito Não deu certo Porque o Brasil não tem Um Pelo menos a educação no Brasil Ainda não tem Mentalidade suficiente Nem pra entender Essa questão ideológica Nossa educação tá um frangalho Nossa educação tá no No fundo do poço E isso Em parte O seu Jair Messias Bolsonaro É responsável por isso Mas O tema da educação Vem depois O que eu quero mostrar pra vocês É que Bolsonaro não tem como A gente analisar Bolsonaro não tem como A gente dizer O que está certo E o que está errado Porque Bolsonaro O tempo todo Ele usa Tudo o que está Contrário Ao mundo Moderno Civilizado Pra Contrapor Com ideias Que a gente não pode Nem aqui dizer Que são ideias Eu classifico como Loucura O que Bolsonaro faz No dia a dia Com Com A presidência da república É Espalhar loucura por aí E deixar o nosso país Numa condição Cada vez mais Como párea Do universo Mas O Lula O Lula É aquele Lula de sempre Que vocês já conhecem Pautados ainda Naquela ideia De ter feito A maior divisão De rendas Na história do país Isso é verdade Nenhum presidente Fez a divisão Do bolo Da arrecadação Do Estado Da riqueza Do Estado Ninguém fez Como fez Os governos Do PT Na história Da nossa república Isso é verdade Mas também é verdade Que se aproveitou Dessa divisão Do bolo Primeiro Para não mudar nada Porque ele fez A divisão Do bolo Fez a divisão Fez justiça social Vamos dizer assim Mas uma justiça social Temporária Ela não Não foi uma coisa Um programa De Estado Para a eternidade Para durar Longos períodos Para a médio E longo prazo Não Ele fez eleitoreiro Infelizmente Saiu da presidência Entrou Dilma E aí começou Então Essa coisa Que já estava Todos os economistas Todas as pessoas Que entendem Sabiam que isso Ia ter um fim E está aí Estamos sofrendo Hoje Exatamente Tudo O que Sofríamos Antes da chegada Do PT Eu pudei Então o PT Deu aquele medicamento Para curar Aquela dor temporária Mas não curou A infecção Não curou A doença Que é Essa coisa Do Brasil Concentrar riqueza Na mão De meia dúzia De gatos pingados Isso Isso ninguém Até hoje Resolveu Mas ele aproveita Esse discurso E continua Aproveitando Essa Memória Seletiva Dos nossos Pensadores Esquerdistas Continua A difundir Essa ideia Por aí Mas não trouxe Nada de novo A candidatura de Lula Não é nada de novo É Aquele messianismo De sempre Aquela esquerda Que Na verdade É Tipicamente Sul-americana Que não Não tem um programa A longo prazo Para de fato Resolver E usa sempre A fome E a miséria Como carro-chefe De suas campanhas Todo mundo já conhece Né E tem O O Ciro Gomes Eu acho que Um país Como o Brasil Deveria ter a sorte De ter no segundo turno O Ciro Gomes Disputando com o Sérgio Moro Por exemplo Seria Para a gente Um Os céus Né Mas infelizmente Claro que eu tenho Os senões Com relação a Ciro Gomes E o principal senão É que Ciro Gomes Tem que decidir Ele fica querendo Pegar Esse eleitorado Da esquerda Né E ele Tem a oportunidade De mudar A mentalidade Desse eleitorado De trazer A luz Uma nova ideia Né De esquerda Mas ele acaba Alimentando Esse eleitorado Para tentar tirar Do Lula Ele acaba Cometendo Algumas Besteiras E Não vou nem dizer Injustiça Mas besteiras mesmo Porque isso não vai levar a nada Como é que ele chega E diz Que houve corrupção No governo do PT Mas que Lula Não deveria ser Ser julgado E condenado Não dá pra entender Então Ciro Gomes Precisa decidir Se ele vai ser A nova esquerda Se ele vai ser A esquerda Que vai Sentar na mesa Fazer um projeto De país Dizer a verdade Do que está acontecendo Com o país Ou se Ciro Gomes Vai ser ainda Um populista Ou se Ciro Gomes Vai querer Se apresentar bem Para esse eleitorado Para esse eleitorado Chamado de esquerda Que Tem um pensamento Que não muda E isso não é bom Para o país Né Por outro lado Nós temos o Sérgio Moro Que é um candidato Que trouxe Para o debate Essa arma Antipolarização Lula-Bolsonaro E aí nós vamos ter Um jogo Bem diferente Agora Em 2022 Que é O O homem Que Tentou fazer Ou Pregou Que faria A grande transformação Social no país E ao sair do governo O país Caiu novamente Em desgraça Que foi o Lula E que Ao lado disso Fez um Projeto De corrupção Para poder ter poder No Congresso Nacional E também Claro Muita gente Se locupletar Dos bens públicos Que foi Condenado Pela Lava Jato Ou se a gente Vai ter De um lado Do outro lado Um Cidadão Que A gente nem sabe Nem sabe Classificar Não é de direita Não é de esquerda É É uma loucura Que é Bolsonaro Se a gente vai querer Continuar com essa loucura Ou se a gente vai querer Uma esquerda Que Renovada A meia boca Uma esquerda Que tem medo De se renovar Que é Ciro Gomes Ou Um Algo novo Que é o juiz Da Lava Jato O juiz Que Vai representar Quer queira ou não Esse Essa reorganização Do Estado Dentro de uma nova pauta Mas que é tudo novo E você não tem Garantias Nenhuma A não ser É Quem está em torno dele Por exemplo Ele já foi buscar O Afonso Celso Pastore Ninguém Ninguém Em sã consciência Duvida Das ideias E Do 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 que Pastore Prega É uma coisa assim Extraordinária É o Top De linha Da economia Desse país Então Ele já começou Muito bem Agora Resta saber Se ele vai contornar O Sérgio Moro Estes Entraves É E se ele vai De fato Numa campanha Entrar limpo E sair limpo Porque Muitos Entram limpo Mas Se juntam Ao Centrão Se juntam Aquele governador Corrupto Se juntam Aqueles prefeitos Que passam a mão No dinheiro público E aí Fica falando De moralidade E quando chega O governo Esse pessoal É que acaba Mandando Esse pessoal É que tem influência E aí vai manchando E lameando O governo Aí É uma incógnita Que a gente não sabe O que é que vai Acontecer Mas Eu acho Que o país Está bem delineado Hoje Entre essas quatro figuras Né Se a gente quer Continuar Com a esquerda Brasileira Sul-americana Que Se apropriou Do discurso Da esquerda Para chegar Ao poder Se a gente Se a gente vai Querer um Ciro Gomes É Que vai Contra esta Esquerda Mostrando Algumas Incoerências Dessa esquerda Mas não tudo Para não Desagradar Todo mundo Ficar assim Meio que Entre O ante E o a favor E se a gente vai É Querer É Continuar Com isso que está aí Essa bagunça Que é o país Ou se a gente vai Querer mudar tudo Virar a página E começar com tudo novo Que representa A candidatura De Sérgio Moro Portanto Lula Né Representa Essa esquerda Sul-americano No poder O Sérgio Moro Que representa O contrário De tudo isso O Bolsonaro Que é a bagunça E o Ciro Gomes Que ainda está flertando Ainda não tem Um caminho definido Embora seja Um nome Absolutamente competente Para Levar a frente Alguns projetos Não sei Se ele vai querer isso De forma definitiva Ou se vai adotar Também o populismo Para poder Se manter Nessa linha Ok? Então Por enquanto é isso Por enquanto é isso E Vamos ver se a gente Caminha para 2022 De forma Absolutamente Diferente Sem Paixões Sem Messianismos Sabe? Sem negócio de mito Sem negócio de De Ser superior Eles não são São seres humanos Alguns com conhecimento Outros Levados Levados Pelos que tem conhecimento Não são São pessoas Não são santos E eles precisam Minha gente Apresentar resultados Porque nós estamos Porque nós estamos cansados De colocar pessoas Apenas por ódio Rancor Raiva Ou Messianismo Lá no poder E quando eles chegam lá Simplesmente Não resolvem Os nossos problemas E nós já estamos Cansados Diz Uma nação Não aguenta Tanto tempo De desordem Política É isso por hoje Um abraço Se inscreva no canal Dê um like Aí no vídeo E até Uma outra Oportunidade Transcrição e Legendas Pedro Negri